Tem um churrasquinho bem gostoso aqui, eu posso pegar uma carninha, uma ce... Eu tô com um tremido no pé. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tangerina e hoje estou com um vídeo aqui pra vocês de react. Se você gostar, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo pros seus amigos pra ouvir essa música junto comigo. Chama eles pra cá e segue lá nas redes sociais que estão no comentário fixado, tá bom? Se você quiser mandar uma fanart aqui pro Baj ou pro Melito, tá aparecendo aqui ó, uma, duas, três... Ou até mesmo pra mim se você quiser me mandar, sei lá, assim é... Ah, eu não sei. Eu tô num lugar aqui muito legal e eu vou mostrar pra vocês. Vamos pro vídeo. Gente, eu tô num matagal aqui que eu vim colher umas plantas porque tá faltando umas comidas ali. É, onde eu tô morando. Vocês não sabem ainda onde eu tô morando, mas qualquer hora eu mostro pra vocês, tá bom? E aí eu vim aqui colher umas plantas, umas frutas, como essa mesma aqui ó. Essa daqui é uma planta gato. Planta gato. Ela tá me olhando, deixa pra lá. É coisa estranha. Mas tem bastante coisa pra fazer, até mesmo tem um churrasquinho bem bom por aqui. E hoje a gente vai ouvir uma música bem legal que fizeram pra mim. Sim, uma música bem legal que foi feita só pra mim. Tem um churrasquinho bem gostoso aqui, eu posso pegar uma carninha, uma ce... Eu tô com um tremido no pé aqui. Ó, eu posso pegar uma cebola porque eu tô segurando a espada e a cebola ao mesmo tempo. Bom, gente, eu tenho outras coisas pra mostrar aqui. Essa mesa é cheia de comida porque eu tô com fome, eu tive que colher e fazer umas coisas. Eu colhi cebola, colhi um monte de coisa, até mesmo arroz. Meu arroz é bem bom. Se você quiser me seguir lá no Coiso de Foto, na rede social lá, vizinha de foto, tá? Aqui, ó, aparecendo. Arroba Melito Chefe. Vai lá no meu canal secundário também, que tá tudo aí no comentário fixado, que vai ter live lá com vocês. É isso. É, vamos logo pra esse vídeo legal aqui. Eu quero ver muito essa música que fizeram, pra ver se vai ser boa mesmo. Vamos, bora. Vamos ouvir essa bagaça aqui. Quero ver se todo mundo vai curtir. Se gostou, já deixa o like. Vem. Am. 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 Vem. Vem. Assim como o clima, a vida muda de repente. A neve esconde o cheiro, mas o ovato não mente. Cheiro de sangue avisa, mas não estava ciente. Ciente. A minha família é morta. Bem na minha frente. A é diferente. Ela nunca mata. Diria a única coisa. E a que me resta. Eu vou te proteger. Nezuko. Não posso. Sua máscara. Porque essa menha me feito conhecer a derrota. Ele me fez partir a roja. Respira e confere. Foi mesmo, galera. Eu sou com a cor e tesa do mar. No momento que o sol chega. O calor do meu coração. Eu tô gostando muito dessa música. Não vou te perdoar. Você não vai escapar. Não vai não. Vou te achar. Vou te achar. Hoje há eu. Querem minha vingança. Por isso. Respiração da água. O meu nome é Tangerina. Tangerina. É a minha cabeça. É a minha cabeça. É o demônio que matou. Sabendo rima como meu poder não é nada igual. Mas não consigo derrotar. Então me diga como. O ano é salvo o cheiro de morte. Minha raiva não me deixa mais forte. Por mais do mês a bete. Esse monstro no céu é vivo. Sinta a repressão que é a vida do meu corte. É um caçador de Oni. Encontra na minha irmã. Primeira missão de erro. Comprindo onde está Musa. Cadê Musa? O seu sangue remará. Pra fazer que um dia Nezugo volte a ser humana. Vou sentir esse cheiro antes. Musa você não me engana. Você é tão desprezível assim. Fijo por ter uma família humana. Eu não quero que se lembre de mim. É melhor que você não se esqueça. O homem que vai cortar sua cabeça. Pode tentar me destruir da cabeça. Meus pés. Água aço. Minha forma que quiser. Um homem que tanto sofrimento sentiu. Sinta sua morte como uma chama gentil. Seus laços não são de verdade. Não pode fingir ter uma irmandade. Não vou provar o meu pai. Deixa a rua renançar. Dá água pro fogo eu vou dançar. Liga só com a irmã não vai quebrar. E não sei me capturar. Vem, vem, vem. Respira. Respira. Concentra. O sol irá brilhar. Tô até arrepiado com a música. Eu lembro de muita coisa que aconteceu comigo. Meu nome é Tanjiro. O meu nome é Tanjiro. Vocês gostaram? Eu gostei muito dessa música. Fala sobre todas as histórias que eu já passei. E ainda vou passar. E eu queria falar pra Nezuko que ela sempre vai ser minha irmã. E eu sempre vou cuidar dela. Pra sempre. Eu fico emocionado ao ver esse vídeo. Sim. Me lembro de muita coisa que aconteceu. Mas né. A vida que segue eu vou lutar pela minha família que já se foi. E vou cuidar da Nezuko. É isso gente. Se você quiser deixar o like e ajudar o pai. Agora eu falei igual o Baj. É isso mesmo galera. Vem com o pai que o inimigo cai. Se você gostou e quer mais vídeo comigo aqui nesse canal. Deixar muito like. Porque senão eu não vou aparecer mais aqui. É verdade. Porque o Melito. Ele quer que eu receba bastante like. Pra ficar por aqui. Então deixa bastante like. Tá bom? É. Tchau gente. Obrigado por assistir até aqui. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri